Mas tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não, bebê, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não, bebê, tu se foda A batom começou, ela só me rejeitou Mudou pra dar certo, mas ela só preferiu o caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Mudou pra dar certo, mas ela só preferiu o caô Mas ela só preferiu o pedreiro Meio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, baby, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto não, baby, tu se foda Perdeu maior foto não, baby